Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória Numa nuvem resplandente fez-se ouvir a voz do Pai Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória